As Aventuras de Hello Kitty e os Amigos A Eleição Atenção, meninos! Antes de irem para casa, chamei-vos aqui para saberem que as eleições para presidente da turma São no fim desta semana Qualquer um pode candidatar-se Isto vai ser interessante Esgozam de se candidatar este ano Vou ter o gosto de vos servir como líder dos temidos E vou lutar-te do meu programa Prometo mais recreio Menos trabalhos de casa E, é claro, mais peixe na emenda da cantina Esperem lá um segundo Também me vou candidatar A minha campanha baseia-se num programa de diversão O que quer dizer exames mais exigentes, notas mais rígidas e uma melhoria do descaso Bem, então vai ser assim Além destes dois candidatos, se houver mais alguém que queira ir a votos, pode fazê-lo no dia das eleições Podem ir embora Ah, outra coisa Karopi, queria falar contigo um instante, por favor Ei, Puchaco Eu presumo que posso contar com o teu voto, Puchaco Bem, por acaso, como o voto é secreto, não me sinto à vontade para te dizer em quem vou votar Claro que não Mas quando eu for presidente da turma, vou instaurar a hora da sexta diária obrigatória A sério? Claro Para que serveis amigos? Mas não te esqueças, é Bat-se Maru com B Ah, ah, vem comigo um instante Lá, 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 lá Olá, Karopi Olá, Bat-se Maru Eu só queria que soubesses que dou importância aos direitos dos mais pequenos E que se eu for eleito, vou estar muito atento aos mais pequenotes, está bem? Desculpa, tenho de ir O professor pediu-me para fazer uma coisa para as eleições Tenho muito o que fazer Mas... Espera, Puchaco Olha, Kitty, achas que vais votar em quem? Bem, no Daniel, claro Acho que ele dá um ótimo presidente Pois, também vou votar nele É bom saber que se juntaram à comitiva do Daniel Daniel? Estavas a ouvir-nos? Desculpem, assustei-vos É muito feio ouvir a conversa das outras pessoas sem elas saberem E ouvir às escondidas Não é digno de um presidente Bem, eu só queria garantir que conto com o voto feminino Só isso Então é isso que nós somos? O voto feminino? Não, esperem Não, esperem Não disse nesse sentido Eu... Esperem Onde é que vão? Vamos ver quais são os planos de Batsamaru para conquistar o voto feminino Caropi Oh, desculpa O que contas, Batsamaru? Bem, ainda não podemos conversar E eu lembrei-me que devias querer saber Que além de me preocupar com os mais pequenos como presidente da turma Vou criar o dia do inventor e tu és o convidado de honra Que bom, Batsamaru Mas agora tenho mesmo de trabalhar Adeus Isto vai custar mais do que eu julgava Olá, tomem um pin Votem Daniel Já todos têm o pin do Daniel? Já Não usem para jogar ao disco Pins Quem é que quer Pins Se pode ter fotos autografadas do Exo-Man? Tomem Votem Batsamaru Oh, não Estão a fazer aviões de papel com as minhas fotos Oh, isto dá trabalho Tive de carregar sacos de livros Eu fui atrás do carrozinho Eu empurrei o carrossel Eu até fiz bolos Oh 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 Karopi Estás aqui Eu queria perguntar-te se Oh Olá, Batsamaru Oh A propósito Esqueci-me de te dizer que o meu voto é teu Oh 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 Tudo bem, Daniel Aprendeste a lição Tens o meu voto E o meu? Nós sabemos que tens bom coração A sério? Oh Obrigado 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 Então Achas que vais ter muitos votos? Oh Oh Não sei bem Só sei que vocês as duas vão votar em mim Oh Acho que o Batsamaru vai ganhar Quem me der a dizer que concordo contigo Gastei o meu tempo todo com o Karopi Bem, ainda têm tempo para mais um discurso O que dizem? Se quiserem um chefe que não faz o que lhe apetece Um mestre a organizar Conselheiro parlamentar Um político amável com uma missão inadiável Votem, por favor, por favor, votem em mim Podem acreditar? Sou um asa a legislar A causa escolar me chama sempre a queimar a pestana Por favor, votem em mim Sou leal até ao fim Votem, por favor, por favor, votem em mim Em mim Votem, por favor, por favor, votem em mim Votem, por favor, por favor, votem em mim Em mim Bem, antes das eleições Vamos chamar outra vez os nossos dois candidatos Muito bem Só para recordar Podem votar no Daniel com a candidatura Viva o trabalho de casa Ou no Batsamaru com a candidatura Viva o recreio Ou então, é claro Escrever um candidato à vossa escolha Agora, deixem-me apresentar o Keiropi Que tem estado a construir uma máquina de votar Obrigado Ups Não foi nada Opa Trabalhei muito nesta máquina com tecnologia de ponta Espero que todos gostem Ora, quanto ao funcionamento, tentem acompanhar-me Porque é bastante complicado Escrevem num boletim em quem querem votar E põem-no na caixa Ups Volta aqui, papel Que engraçado Opa Viram? É fácil Tão simples quanto isto Viva Fantástico O tipo é demais Eu vou votar nele Tu não achas que por acaso até acho O que vai acontecer? Bem, como não era candidato não escrevi nenhum discurso Só tenho a dizer que acho que as coisas vão continuar iguais E já que habitualmente saímos a esta hora Podem ir para casa, malta Viva o Keiropi! 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 Caros leitores Que grande surpresa é esta! Mas acho que o Daniel e o Batsumaru aprenderam a lição Não se deve pôr os ovos todos no mesmo cesto Por hoje é tudo Até a próxima! Adeus!